Mais uma live aí galera, uma live aí da B, do The Masked Crawl De novo Assassin's Creed Acontece que eu não joguei muita franquia Mas sei muito pra falar mal e sempre achei interessante Eu fiz uma outra versão do PSP no Play 2 Só que passou batido pra mim Ingles, idioma do áudio em inglês, vamos ver o que tem Persa né cara, se os caras são persas, vou jogar persa Legenda, calibragem, idioma intenso Legenda, calibragem, idioma intenso E aí 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 Amém. 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 Bora começar a demo, né? Vamos ver guerreiro, dano de inimigo, zero. Ah, aqui é um nível, né? Aqui é o nível iniciante. Guerreiro, né? Já que a gente não é profissional. Vamos lá. Bora então, né? Bonito. Tá lindo. Que? Tá a 120 FPS. Meu caralho, agora eu fiquei de cara. É um, cara a gente que você está trabalhando. É um motivo, é um tempo a gente que trabalha. Não pode ter ação ou muito melhor. Se você não faz isso? A cara está melhor que você tem? Você não faz isso? É um tempo que você está fazendo isso. Não faz isso. Não tem que serão, ele sempre foi capaz. Ele não faz isso para sua própria. Ele é um dia. Ele é uma coisa que você acha que você está fazendo. Ele é um dia que você está fazendo isso. . 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 Mas é tipo uma defesa. Tá bonito, cara. Você veio aqui? Não, mas eu disse que estava no lugar. Esse lugar foi o tempo de cidade, de saúde, de saúde, de saúde, de saúde, de saúde, de saúde, de saúde. É um grande grande grande. É isso que... Depois disso, ele está em casa. E agora, não se sabe quem está em conta. Quem sabe o que está em conta? Quem sabe o que está em conta? Ah... Opa O que? Tem nada aqui? Todo esse malabarismo pra nada Tá bom Opa 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 É um nome diferente que todo mundo conhece o personagem. É um nome original, próprio do teu canal. Você conhece essa franquia P.S.A. P.S.A. P.S.A.? Não pega pra nada. Entendi. O negócio ali não quebrou com nada, mano. Vamos ver, né? Vai que eu pego algum tipo de poder ali. Mas é massa. O nome combina bem. É um nome de canal de game, essas coisas também. Vamos lá. A gente vai parar de atacar Gosto de sopa-fita, é massa né cara, ele tem bastante curiosidade de jogo antigo também, eu gosto de sopa-fita. Gosto de sopa. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa. Gosto de sopa. Gosto de sopa. Gosto de sopa. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa-fita. Gosto de sopa. Gosto de sopa-fita. 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 Vamos ver o que tem aqui. Vamos pôr negrito. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vou deixar um marcador. Vou deixar um marcador aqui. Pra mim não se esquecer. Vem no comecinho ali. Vou deixar um marcador. Vou adicionar um marcador. Beleza, agora vamos avançar no jogo. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seja bem-vindo quem entra na live. Vamos lá. 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 Boa noite. Vamos lá. 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 Tchau. Estou no dorso, quase que eu morro aqui, mano. Boa noite, seja bem-vindo quem entrou na live. Aqui, é para visualizar a cidade baixa. Legal. Quem tem mais nada aqui, né? Interessante. Estou morto. Opa! 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 Caraca, era desse estilo assim que eu joguei, como eu sofri nesse jogo. Mamãe. Pensei que ela tá com algum tipo de gigante, mano, é doido. É um jogo que você relaxa, tem hora que sai e passa raiva, mas a maioria das vezes vai relaxar. Não, 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 não. Um jogo que eu nunca fechei foi o Metroid, mas eu acho tesão também. Não fechei porque eu não peguei na época, né? E porque também é um jogo difícil pra caramba, né? Olha que cara do cacete, mano. Eu acho que ele é, sim. Eu acho que ele é Metroidvania. Ah, não acredito que esse cara dá respawn quando morre. Eu acho que ele entra no gênero Metroidvania. Plataforma ou aventura plataforma, mas ele, pra mim, tem bastante coisa parecida com o Metroid. Eu acho que ele entra no Metroidvania. Lugar secreto, tipo de câmera. Eu acho que ele entra no Metroidvania. Ele é bem parecido com o Castlevania, tá bem, sabe? E aí, cara, você vai nem Metroidvania, né? E aí. E aí. E aí. Tchau. Metroid é um jogo muito legal, se eu tiver um dia eu vou ter que pegar para fechar, nem que eu sofro. A dificuldade do jogo. Está cheio de lugar que não dá para vir aqui. Vou deixar esses marcadores para não esquecer de jogar. Os bichos dão um respaldo também. O chato não morreu ainda. É verdade, esse daqui está bem, pelo jeito, eu achei um lugar ali na cagada. Tem bastante lugar que você só vai poder abrir quando você tiver certas habilidades. Ganhei uma rupite. Ganhei uma rupite. A Castlevania está bem, eu não fechei ainda, mas eu acho muito bonito. Eu vi muita pessoa jogando na época, por isso que eu não fechei ainda. Eu ficava admirado com aquele estilo do jogo. E aí 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 É um jogo tesão pra caramba aquele jogo. Eu soufrer nesse jogo. Nem hora né, nem hora né. É que eu sou profissional fi. Esqueceu? Minha prima chegou aí. Já saiu. É um jogo. Então esse jogo tem uma assinatura pra jogos de celular né. Você paga 10 reais acho que por mês lá. A Google Play Store. 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 Não é verdade. A Google Play Store. A Google Play Store. É se você pagar a assinatura lá do... Assinatura do Google Play Chrome lá. É o jogo inteiro. Mas tem que pagar a assinatura lá. Acho que é 10 reais por mês. É um jogo... Tem um jogo e acho que uma DLC junto. Deve ser tipo... Acho que tem até... Você pode pegar... Um mês grátis. Pode pegar um mês grátis nesse negócio ainda pra testar. Não sei se já testou. Tem até... Se não me engano tem até Dead Cells lá. Deixa eu pegar cada vez lá. ğerus попara voilà! Tem até... Eu preciso pegar ela. Todo de cima. Bom, tudo bem? Todo mundo que vamos소 Similarimarramos. E sieve com esses lugares. aniasoma de Tô. Espiramos um dosA. O que é isso? 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 só que com um ratinho, sabe? É um jogo 2D. Já fechei, né? Agora estou fazendo as últimas... missão. E falta. É massa. Live é bom para você, você conversa com as pessoas, né? E aí 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 Ah, é uma vantagem boa demais E aí 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 De noite Eu vou fazer uma Mais tarde, né? Eu fazer uma caminhada Eu vou terminar aquele jogo, né? Terminar Live Acho que falta só mais aquele torneio, olha lá Vou fazer uma live mais tarde Quase que eu morri mesmo É verdade Eu tenho uma habilidade massa Bem planejada Não estou entendendo Ai mano, eu estou perdido Ai eu estou perdido Perdido Quebra Será que Eu estou perdido Aqui é uma demo O comecinho Mas pelo jeito que eu estou vendo Esse jogo vai ser um pouco difícil Caramba O que ele está dando Nossa, será Olha que vacilo O bagulho é aqui Eu marquei ainda Ah não Acho que aqui não é não Achei o lugar Cara, acho que eu Ah, é verdade Capítulo 3 do pop playtime O que você está dando Não é? É verdade O que é que você está dando O que é que você está falando? Do jogo ou do Anini? O que é isso, Mati? a atenção esse jogo e esse jogo é tensão mano aham e agora porra oi e o massa dele que ele tá 4k 120 fps no ps5 e agora eu posso usar mais um amuletinho para mim não tomei água shark vírgula com cheiro reduzir a movimenta do circuito efeito meridão vou comprar tudo prazer ai o jogo é cheio de lugar secreto também e e e toma o nó o nó que é tijolão o nó que é tijolão é épico o celular mais forte que tinha na época o celular daquele lá você e podia vencer a ta uma uma guerra pequena ai tudo ok esse jogo ai Tchau. Boa, é verdade. Botei um negócio lá que eu não sei não conseguir pegar. Beleza, Ludrake? Seja bem-vindo em nossa live. Vou deixar um marcador aqui. Vou deixar o marcador com o símbolo do tesouro. Eu sei que tem alguma coisa interessante ali de dinheiro. O Mickey Mouse? O que é isso, Mickey Mouse? Ah, vamos para a cidade alta então. Vamos lá. Ah, beleza. Lá pelas 10 horas eu acho que vou fazer. Vou, vou. Vamos lá, cara. Eu amei de com o Mickey Mouse. Não tinha visto essa. Cara, esse jogo é foda para trás. Caralho. A trilha do Aladdin. Parece que ele é Aladdin do Super Nintendo. O que é que eu queria? Opa. Não. Uma coisa. Isso. É, eu não estava conseguindo naquela hora. Mamãe do céu. Na verdade, ele lembra bastante o Aladdin. Eu ia mandar um Rasenga nele, mas eu estou sem energia para mandar Rasenga. Eu vou ter umas paredes invisíveis. Cuidado. Um, vel cameraвал. Um baby. Ah, é para tudo ser bem legal. E cheio de caminho secreto, também, esse negócio aqui. Ah, acho que demoraram mesmo, eles demoraram um pouco para lançar o baú secreto. Então, esse jogo aqui é uma demo, logo, logo vai, eu vou estar pegando esse jogo. Oh, oh. 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 Eu tenho que pegar para jogar também. Sem chance. Sem chance. Oh, oh. 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 Que medo Que medo O que você acha assim? O que você acha que você conhece? Não sei. Quando eu escolho, eu estou fazendo Me o senhor Sargon. O nome da guarda de javidana de imposto de páss A palavra da pássulana Então, a guarda de javidana. Ah, a guarda de javidana. Jai, a guarda de javidana. Você é um avião de javidana. Então, você é um avião de javidana. É um avião de javidana. Eu fiz um dos mais de mais de um dos inimigos. Você fez um dos inimigos para os inimigos? Eu fiz um dos inimigos para os inimigos. O chão de dar e o chão é um dos melhores que eu fiz. Um dos inimigos para o inimigo. Eu não sei que Deus me lembre. Eu não sei que Deus me lembre. Eles fizeram um jogo bem bonito e otimizado. Eu acho que ela me dá alguma coisa. Eu acho que ela me dá um jogo. Vai ser um jogo eu quando lançar. Esse Little Night Mario vai ser um jogo. Cara, pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o aspecto peguei. Ela é gratuita. Eu só não sei pra qual plataforma que saiu esse jogo. Se foi só pra nova geração ou pra geração anterior. Eu acho que saiu pra geração anterior sim. Ele saiu Play 4, Xbox. E eu acho que não é difícil uma versão pra celular também. Uma hora ou outra. Eu não preciso pegar aqui a dali. Pelo que eu vi, ela é gigantesco. Nossa. Eu vou. Nossa. Rasenga. Não era bem isso que eu queria fazer, mas tá valendo. Ó. Ai 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 ai。 É, pega os bringalers r excellent weapons. tem bastante players, o celular também tem uma galera de players eu nem sabia que estava disponível, massa pra caramba vai é verdade não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheio de lugar secreto aqui. 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 Será que não? Um corte secreto aqui. Cheio de lugar secreto aqui. Eu já vi uns parecidos. Ué, é bom pra caramba, cara. Eu já vi esses aplicativos assim. É bom que todo mundo joga, né? Eu já vi. Cheio de lugar secreto aqui. Cheio de lugar secreto aqui. Cheio de lugar secreto aqui. Eu já vi. Um brother aí, ó. Um pedaço da raça do Platos. O meu, cara... o cara é rápido a zinga Acabou a brincadeira para ele, quase que eu vinha deixando o negócio aqui, quase que eu deixo o negócio, o negócio aqui não pode perder nenhum item, mas eu vou deixar o negócio aqui, só que eu vou deixar o negócio aqui, só não, só que eu vou deixar o negócio aqui, Eita! Mamãe de salvo! Arcanos aqui sofrendo de graça! Eita! Eita! Piaça! 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 Tem um jogo no Android que falei pro Piazão, o Green Valor. Ele é igual a esse daqui, que tem no celular. só que tem que pagar aquela assinatura de 10 real da Google Play lá sabe da Google Play cheio de um pônei grife E assim começou a lenda de Darius O rei dos reis, cuja sabedoria e coragem faria a festa brilhar em todo o mundo conhecido. Deixa eu ver se ela é fora aqui. Sim, verdade. Deixa eu ver se eu vou ficar louco pra ligar até. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu vou ficar louco. Ah, beleza. E aí e aí E aí e eles estão de jogo E aí eu acho que vai acabar aqui agora pelo jeito final da dele E aí é um jogo tesão mas seja bem-vindo aí Pedro Lucas Santos curte esse jogo do estilo que eu gosto jogão né nossa e aí 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 a valer aí que entro na live aí mano valeu todo mundo jogasse mesmo Pedro agora eu vou pegar para fechar esse jogo e acabou a demo master go fechou fechei a demo o jogo gás o valeu pedrus seja bem-vindo no canal irmão seja bem-vindo no canal de uma coca eu daqui a pouco fazer uma caminhada daqui a pouco daí depois eu vou jogar o jogo do ratinho mais de tarde bem que eu queria ver uma coquinha nesse calor que está aqui em curitiba boa noite pedro boa noite master go eu vou encerrar aqui desde tarde eu volto aí valeu o valor irmão mais tarde eu volto lá terminar o ratinho lá e é nós fui